Fala galera, beleza? Meu nome é FlagSport, pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo e começamos agora, velho, depois de mais de uma semana sem jogar Fortnite, eu voltei de viagem porque, como eu falei no vídeo, eu tava lá nos Estados Unidos e chegou a hora de colocar as coisas em dia de volta, porque eu já tô morrendo de saudades de colocar minhas mãos no jogo e, pelo que eu soube, o jogo acabou de atualizar e veio um monte de coisa nova. E justamente por isso eu quero jogar hoje com vocês o novo modo de jogo O Chão é Lava, exatamente, é basicamente aquela brincadeira que a galera faz na vida real, tá? Só que agora dentro do Fortnite, no meio do jogo, a lava vai começando a subir e não pode bater nela, quem bater nela toma muito dano e acaba morrendo. E eu já quero dar um leve spoiler pra vocês porque no meu próximo vídeo, que vai sair ainda hoje no canal, eu vou usar com vocês o novo kit de lendas vulcânicas, que é um kit de fogo que nem lançou no Fortnite ainda. Mas ainda nesse vídeo eu quero dar um spoiler no Dragão de Fogo, que é uma das skins que faz parte do kit das lendas vulcânicas, beleza? Se vocês querem ver o kit completo, assiste meu próximo vídeo, porque, tipo, ninguém tem essa skin ainda. Eu fui uma das únicas pessoas do mundo que recebeu a skin antes do lançamento da Epic Games pra mostrar em primeira mão pra vocês, fechou? Então assiste meu próximo vídeo, velho! E agora, bora jogar O Chão é Lava! E eu também já aproveitei pra comprar a loja inteira, porque acabou de aparecer na loja, a skin da lançadora e a skin do bastão. Eu não curti muito o bastão, então eu acabei comprando só a lançadora. Ai, que botega, velho! Agora que eu percebi, caramba! Olha só, eu acabei cometendo um vacilo, tá? O meu código de apoiador expirou e eu comprei a skin sem tá me apoiando, velho, que bodega! Pra quem não sabe, o código de apoiador durou por 14 dias, e se você ainda não tá me apoiando, não esquece de ver aqui embaixo, apoiar um criador, escrever flakes e clicar em aceitar. Dessa forma tu me apoia, me ajuda pra caramba, e eu vou começar a partir de hoje e voltar a premiação das 13.500 V-Bucks por dia pra galera que é apoiadora, tá? Como eu tava viajando, eu não consegui dar V-Bucks pra ninguém. Mas agora eu vou voltar com tudo, então apoia lá na loja, velho! Muito, muito obrigado! Ai, velho, na moral, dá uma olhada nessa vista, porque ela tá maravilhosa, e essa vista vai durar por pouco tempo, beleza? Se prepara, cara, porque hoje eu vou ficar com vocês aqui na Via do Varejo, em busca da nossa primeiríssima vitória, no novo modo O Chão é Lava. Isso aqui vai ser uma doideira, tá? Eu não faço muita ideia de como esse modo de jogo funciona, mas eu tô absurdamente empolgado pra testar ele aqui com vocês. E eu quero aproveitar pra fazer esse leve spoiler do meu próximo vídeo, que é esse dragão de fogo, que faz parte do kit de lendas vulcânicas, velho! Eu sou, tipo, uma das três únicas pessoas do Brasil que possui essa skin. Ela é absurdamente rara, e no meu próximo vídeo eu trago mais informações sobre elas pros senhores, beleza? Comecei caindo errado. Eu confesso que eu comecei caindo bem errado. Só que, tipo, eu preciso urgentemente de uma arma, porque desse jeito não vai dar bom, velho. Eu tô oficialmente ferrado. Eita, lascou. Esse cara provavelmente tá bravo comigo. Meu parça, eu vou te matar, velho. Eu vou te matar, bolega. Tu não se mete comigo, caramba. É pra tu parar de palassada, rapaz. Tipo assim, ele que provocou, tá? Eu acho que todo mundo viu isso, e a provocação não partiu de mim sem dele. Nada mais justo que eu meter uma miriga na fuça do rapaz, caramba. Beleza, velho. Começamos ok. E pelo que eu percebi, essa atualização tá esquisita, tá? Eu não gostei muito. Eu vou ser honesto, eu não gostei. Eu preferia antes que a gente matava a galera e ganhava escudo. Era muito mais legal. E muito mais fácil, porque a gente não precisava se preocupar com besteira, que era lutear. Só que pelo que eu tô percebendo, tá mó fácil pegar escudo, velho. Aí sim tem Fortnite. Menos mal. Se realmente eles aumentaram o drop de shield... Olha só, cheirão de 50. Se eles realmente aumentaram o drop de shield, até que fica aceitável. Vamos pegar o bol rapidinho. Gloob, Gloob, isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. E aí, tô cara aqui na frente, velho. E aí, meu parceirão, como que vai a vida, rapaz? Eu não entendi a dele. O cara nem se deu o trabalho. Olha só, eu vou levar a fenda. Porque como a gente tá jogando no chão é lava, e pelo que parece eu não posso encostar na lava, Isso vai acabar quebrando um galho em situações de perigo. Bora rapidinho catar isso aqui, ó. Esse baúzão cabuloso. Rifle de caça, eu vou levar o rifle de caça. É uma boa ideia. Eu não sei se é uma boa ideia, mas eu vou levar e eu não tô nem aí. O Flakespower vai te matar, olheu, olheu lá. E isso foi fácil. O cara tava um pouco perdido. Ai, que beleza, velho. Caramba. Olha só, agora a gente mandou bem demais a conta. Eu não sei. Eu vou levar a Scar, tá? A Scar roxinha. No lugar de se medir, é porque eu não posso me dar a luxo de abandonar nem os remédios, E muito menos a minha fenda portátil, porque eu vou precisar dela, Caso a lava comece a subir. O Flakespower vai te matar, olheu, olheu lá. Ele vai te dizimar. Eita, o cara perdidão aqui, velho. Ah, mentira que tu vai fugir. Não é possível, não é possível, não é possível. Isso não vai rolar, meu lindo. O cara meteu o pé, tá? Isso não foi legal. Eu tô falando que tu não vai correr, rapaz. Você pode correr, mas você não pode se esconder. E a partir do momento que eu te pegar, um peteleco você vai tomar. Não, 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 não. Aí é muito descaso. Aí, tu tá me tirando, caramba. Que cara safado, velho. Que cara cagão, mano. Na moral, bicho. Esse cara realmente tava de sacanagem com a minha cara. Não é possível. Mano, eu tô me perguntando, cadê a lava? Ai, bodega, velho. Olha só, começou a dar ruim. A lava começou a subir. O que é que isso significa? A gente precisa urgentemente... Ai, 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 bodega, velho. Caramba, mano. Eu quase me ferrei agora. A lava começou a subir. E pelo que parece, eu sou obrigado a pegar o high ground. Mano, eu quase me ferrei agora, gente. Na moral, bicho. Vamos colocar aqui o pé de rapidinho? Porque eu preciso subir algum morro urgentemente antes que a lava comece a pegar altitude e eu acabe tomando muito dano pra ela. Ai, bodega, tem cara comigo. Eita, 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 eita. Toma essa bala, meu truta. Segura esse peteleco, caramba. Que cara safado, mano. Na moral, rapaz. Olha só, eu nem vi ele chegando. Eu escutei o barulho, mas eu meio que não tava preparado pra isso. Eita, caramba. Onde que tá esse cara? Ele tá provavelmente doidinho pra me pegar. O que eu vou fazer é o seguinte, velho, bora pegar o high ground rapidinho. Eita, eita, tu para com isso. Eita, que cara safado, velho. Na moral, que ódio que eu tô desse rapaz, eu vou matar ele. Escuta o que eu tô falando, eu vou matar esse cara. Eu vou pegar o high ground rapidinho, só pra eu colocar o meu pad. Porque chegou o momento da vingança. E a vingança é um prato que se come frio. Eu sei que pode parecer meio esquisito eu falar isso assim pra ti, já que a base é tua. Mas eu vou pegar o teu high ground e eu vou levar aqui o pra casa, caramba. O cara até meteu o pé, esse tapado. Mano, olha a lava, velho. Que da hora, bicho. Na moral, caramba. Que imagem linda, velho. Eu tô louco pra colocar o jogo no ultra. Toma essa bala, rapaz. Toma esse peteleco. Quer dizer, às vezes não. Cadê o rapaz, velho? É só na cabeça dele que ele vai me matar, tá? Isso não vai acontecer nem ferrando. Toma essa bala, meu parça. Segura esse peteleco, bodega. Beleza, velho. Olha só, a gente tá mandando bem demais da conta, tá? Já matamos seis pessoas daqui a pouquinho. Mano, eu tô meio nervoso, por quê? Eu acho que nessa altura do campeonato vale mais a pena eu levar a sniper pesada pra tentar quebrar a base dos outros. Eu tô com medo, velho. Na moral. Eu vou derrubar esse cara de queda. Escuta o que eu tô falando. Ai, derrubaram o cara de queda. Foi um prazer te conhecer, meu lindão. Ai, o cara que matou ele se deu muito bem agora, viu? Mano, eu acho que nessa altura do campeonato a melhor coisa que eu posso fazer é derrubar a galera de queda, tá? Esse cara provavelmente vai morrer agora. Ai, já era. Eita, o cara quase morreu. Foi muito perto. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Beleza, velho. Maravilha, caramba. Isso deu mó certo, rapaz. Ai, derrubaram a minha construção. Eita, budega. Ao infinito e além. Beleza. Olha só, bora pegar o high ground. Que high ground é esse? Eu acho que... Ai, meu lindo. Eu não quero falar nada, velho. Mas eu sou obrigado a enrochar em você e eu espero que você não se importe, tá? Por favor. Por favor, seja ruim de mira. Por sorte você é. Bora fazer a amizade, Diacho. Muito obrigado pelo respeito, viu? Mano, é questão de tempo. A galera começa a morrer. Eita, muito, velho. Namorar, aquele cara morreu. É real. Esse cara morreu muito. Vai cair, vai morrer, meu parça. Vai cair, vai morrer, Diacho. Ai, toma esse tiro, rapaz. Beleza. O high ground, pelo menos, é nosso. A gente tá cheio de material. E eu acho que eu vou começar a trocar pro ferro, velho. Só pra garantir que vai dar certo. E eu vou começar a me curar antes que eu morra de queda. Mano, que nervoso de modo de jogo. Isso aqui dá... Mano, eu tô muito nervoso. Esse modo de jogo tá absurdamente divertido. Ai, gente, tem um cara bem aqui na parte de baixo. E é questão de tempo pra gente matar ele. O problema é... Eu tô com medo. Tá, esse modo de jogo é muito difícil, velho. Caramba, isso aqui é muito complicado. A minha sorte é que eu tô absurdamente bem de material. Isso vai acabar me salvando. O Flakespower vai te matar. Olê, olê, olá. Ele vai te dizimar. Esse cara tá... Vai pegar o high ground. Isso não vai acontecer. Um tiro, ele morre. Ai, galera, olha só. Eu tô com muito medo. Porque a probabilidade disso aqui tá errado é muito alta. A única coisa que eu posso fazer é começar a construir que nem um doido. E torcer pra ninguém me matar de queda, tá? Mas, tipo, eu não sei como eu vou ficar vivo. Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Eu só tô construindo que nem um doido. E eu realmente acho que eu vou acabar morrendo. Mano, quem que eu tá falando que você tem em mim, velho? Na moral, mano. Mentira que eu matei ele. Na moral, que tiro foi esse, parça? Que tiro foi esse? Tem um cara vivo só. Tem um cara vivo só. Eu não sei onde ele tá. Eu realmente... Ele tá lá. Ai, olha a base dele. Que bodega. Que bodega. Olha a base do cara. Eu sou obrigado a chegar na safe zone rapidão. Vamos, Flakespower. Vamos, Flakespower. Vamos, Flakespower. É tudo seu, caramba. Chegamos vivo. Vamos, Flakes. Recarrega a sniper. Flakes, recarrega a sniper. Recarrega a sniper, bodega. Toma essa bala. Lascou demais, pessoal. Na moral, lascou demais. Lascou real, tá? Toma essa bala. Mentira que eu venci. Beleza, caramba. Toma essa. Ai, que mano. Como que eu venho? Eu tô feliz. Eu podia jurar que eu ia morrer. Eu podia jurar que eu ia morrer real. Então, galera, o vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse foi o novo modo de jogo. O chão é lava. Caramba de jogar. Valeu, galera. Um abraço, Flakes. Eu fui, velho. Tchau, tchau. Tá que nervoso. Que nervoso.